Eu não sei dizer Eu amo você E nem sei o que isso Quer dizer Eu não sei porquê Eu teimo em dizer Que amo você Eu não sei porquê Eu teimo em dizer Que vou dizer Se eu digo pare Você não repare No que possa parecer Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Pro meu fogo acender Eu teimo em dizer 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 Que amo você Eu não sei por que Dizer O que eu vou dizer Se eu digo pare Você não repare Do que possa parecer Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas eu digo venha